Olá pessoal, aqui é Jenny Andrade, Octagon Girl do UFC, e este é o Tempo de Decisão, apresentado por Stake.com. Chegou o momento de mostrar pra vocês os lutadores favoritos do UFC 302, que acontece no dia 1º de junho no Prudential Center, em Newark, nos Estados Unidos. Na segunda luta do card principal tem Brasil, um confronto entre dois top 15 do peso pesado. Já Hilton Almeida, o Malhadinho, versus Alexander Romanov, o King Kong. Romanov é da Moldávia, tem 33 anos, nove vitórias por finalização e seis por nocaute. Já Malhadinho tem 32 anos e depois de um início avassalador, com seis vitórias consecutivas, sofreu sua primeira derrota para Curtis Blades, um UFC 299, em março. Só que Malhadinho quer deixar essa derrota pra trás e dar a volta por cima o quanto antes. E não é à toa que seu confronto com Romanov vai acontecer em menos de três meses depois de ser nocauteado pelo wrestler americano. Já seu adversário Romanov somou uma boa vitória sobre Blagoa Ivanov, em sua última luta. E por isso é o favorito. No co-evento principal teremos mais um brasileiro. Ele, Paulo Costa. Borrachinha está de volta contra um dos lutadores mais populares e polêmicos do UFC, Sean Strickland, o Tarzan. Strickland é americano, tem 33 anos e iniciou sua trajetória no universo das lutas em 2008. Foi campeão peso médio do UFC e possui um cartel de 28 vitórias e apenas seis derrotas. Sendo que já venceu nomes como Brandon Allen, Jack Hermanson e ninguém menos que Israel Adesanya, quando conquistou seu cinturão. Por outro lado, Borrachinha, que começou muito bem no UFC, com cinco vitórias seguidas, sendo quatro por nocaute, hoje está em um momento delicado. Desde a derrota para Israel Adesanya, quando disputou o cinturão dos médias, Borrachinha venceu apenas um confronto, contra Luke Rockhold. O favorito é Strickland, mas Borrachinha sabe que essa é a sua chance de espantar a má fase e já prometeu que vai dar o seu melhor nessa luta. E na luta principal da noite, teremos uma disputa de cinturão, com Islam Mahashev, o campeão peso leve, contra o desafiante Dustin Poirier. Mahashev, canhoto de 32 anos, com seu wrestling afiadíssimo, vem muito confiante. Afinal, além de ser o campeão, tem um cartel impressionante de 25 vitórias e apenas uma derrota. Já o americano Poirier tem 35 anos, também é canhoto e ex-campeão interino. Teve duas chances de ser campeão linear, só que nas duas lutas acabou sendo finalizado. Uma por Khabib Numbagomedov, amigo e mentor de Mahashev, e outra pelo nosso querido Charles Dubronx. O favorito da noite é Mahashev, que já tem dito por aí que a luta vai ser fácil. Mas Poirier sabe que talvez seja a sua última chance de ser campeão. Ou seja, essa luta promete fortes emoções. UFC 302, Islam Mahashev contra Dustin Poirier, dia 1º de junho, não perca! Registre-se no stake.com, usando o código GEN200, e receba um bônus de 200% no seu primeiro depósito. É isso, espero que vocês tenham gostado. E gente, só lembrando que o legal de apostar é se divertir, então apostem com responsabilidade. Obrigada por assistir o Tempo de Decisão, apresentado por Stake.com. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!